Então pessoal, hoje eu tô aqui pra falar com vocês a respeito da Akira e mostrar um pouquinho sobre ela. Agora quando solta ela do canil, ela não parte direto para a grade, ela parte direto para o mordedor. Às vezes até cai por cima do pescoço ali, né coitadinha, tá gordinha, mas o foco dela mudou completamente. Pedi ela pra esperar um pouco, mas mesmo assim ela não espera, ansiedade é demais. Saí de perto e ela não foi até as grazes pra brigar, ela queria o mordedor. Chamei ela e ela mostrou, não, eu quero o mordedor, eu quero o mordedor. Olha só, ela veio toda saltitante, né, bem feliz, bem alegre, brincalhona, uma filhotona de um ano e um mês. Soltei ela e a gente tem que tomar muito cuidado nessa hora para que o cão não caia diretamente no chão e acabe se machucando. Então fiquem ligados nisso. Tentei controlar ela um pouquinho ali, né, pra ela ficar um pouco sentada, bem tranquila, mas ansiedade não deixa. Veja que a ansiedade é demais. Quase pega. Quase, quase. Então posicionei ela e soltei. E lá vai. Pegou. Pegou só na pontinha, mas rapidamente repare que ela pegou agora de boca cheia. Ela tá percebendo que o legal é pegar de boca cheia, tá vendo? Tá aprendendo ainda e isso é muito bom. Muito bom mesmo. Dei um carinho nela, pra ela ver que tá fazendo uma coisa legal e é isso que eu quero. Tentei ela novamente e ela agora tá um pouco mais tranquila, mas nem tanto também. A ansiedade dela é muito grande. Ela já olhou para o lado, olha lá, querendo passar. Tem que ficar ligado, ficar de olho mesmo, senão acaba passando e pula, né? E se a gente não ficar ligado ela pode cair e machucar. Posicionei e soltei. Olha lá, boca cheia. Perfeito. Mordeu muito bem. Como hoje eu não tinha nenhum ajudante para estar segurando a corda, eu coloquei ali do lado, foi um balde mesmo com tijolos. Aí tá fazendo a função, né? De segurando o mordedor na hora que a cachorra morde. O mordedor não desce livre também, não fica fixo. Então ele desce suave. Veja só que ela aterrolou no chão ali. Soltei ela um pouco longe para ver se ela ia na grade. E olha só, ela voltou para o mordedor. Ou seja, o foco dela agora é o mordedor. Isso é muito bom. Isso é excelente. Mesmo que a Miuxa tá latindo ela bastante, ela não tá nem aí pra Miuxa. Levantei ela um pouco. Não posso deixar muito tempo, porque ela tá aprendendo ainda. Coloquei ela próximo ao barão e à Miuxa. Olha só, o foco dela voltou novamente para o mordedor. Joguei ela novamente um pouco mais longe ali, né? Com cuidado pra não machucar, empurrando ela. Pra ver se ela ia, né? Em uma das grades, mas não foi. Porque o foco dela é o mordedor. A gente tem que mostrar o cachorro, mostrar o cachorro que uma atividade física, uma brincadeira, é mais legal do que briga, né? Às vezes, você pega um cachorro, por exemplo, solta em casa e ele só quer brigar, só quer brigar. Olha só, não deu a mínima. Não deu a mínima pra Miuxa. Miuxa latindo, latindo, deu a mínima. O negócio dela agora é o mordedor. E isso é muito bom, que agora eu posso soltar ela no quintal, né? Com mais segurança, que ela não vai ir lá na grade com frequência. Veja só que ela foi tão doida que ela errou o mordedor. Errou, pulou de lado ali, né? Coloquei ela um pouco mais longe, ela foi com tudo e pegou de boca cheia novamente. Isso é excelente. Excelente. Mudou completamente o foco da cachorra. Gostei. Parabéns aí para a Kira. Ela se saiu muito bem. Uma moça excelente, né? Pra poder tá fazendo um treino básico em casa. E agora, a doidinha aí da Índio, né? Soltei ela, ela já pegou de boca cheia. Já pega pirada, é doida demais. E vai com tudo. Ei, bichão, parece que já acorda tomando Red Bull, né? Eita, nóis. É bom demais. Eu gosto de cachorro assim. Balançou tanto que desmarrou o negócio. Desmarrou, prendi ela ali um pouquinho. Agora, pondo ali novamente no mosquitão o mordedor, pra tá colocando ela pra brincar um pouco. Subiu um pouco mais o mordedor, né? Deixei ali na primeira cinta do muro. E vamos colocar ela agora pra poder tá buscando o mordedor lá em cima. Posicionando ela. Atenção. E pegou de boca cheia. Olha só que coisa linda. Coisa maravilhosa. Ai, meu Deus. Imagina quando colocar aí o tatame, né? O EVA. Com certeza vai estranhar um pouquinho no início. A gente já usou aqui no canal na época, mas... Aquele EVA era muito fino. A gente vai ver o mais grosso um pouco, que eu acho que vai dar mais firmeza. Que as cachorras estavam escorregando muito. Então, preferi tirar, né? Pode ver que ela garra mesmo. Ela garra bastante. Pedi ela pra soltar ali. Nessa hora que soltei o mordedor ali um pouco, infelizmente, quebrou o balde. Bateu no chão, rachou. Coloquei mais pra cima ainda. É, a bichinha tá desenvolvendo bem, viu? Olha só a noite que ela busca. Olha que maravilha. Bom demais da conta. Bom demais da conta. Tô vendo aí que em breve vai ter que levantar mais isso aí, né? Assim que colocar o EVA tudo certinho. Vou ver como que faz, né? Porque aqui não tem. Aqui na cidade ninguém tem isso. Então, a gente vai ver sobre isso. Pra poder tá colocando pra ela pegar lá em cima. Tô vendo que isso aí daqui uns dias vai ser baixo pra ela, né? Então, com fé em Deus, ela vai evoluir cada vez mais. Oh, já. É muita potência. É muita vontade. Tem um gás, rapaz. Que eu vou falar com você que trem. É top demais. Você soltar o cachorro e o cachorro partir pra cima do mordedor assim pra pegar mesmo. Isso é muito bom. Isso é excelente. Excelente. Então, essa é uma cachorra tradicional. E a branca, ela não tem procedência. E pode ver que as duas trabalham muito bem nessa questão de escalada, né? Então, isso é muito legal. Muito bacana mesmo. Colocar lá em cima, lá pra ela novamente. Parece que desceu um pouquinho, né? Acho que desceu um pouco. Agora eu vou tá travando ela. Travei ela. Pra ela não ir até o chão. E agora o corpo dela tá sendo segurado na mordida. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Que o cachorro, ele entende que se ele afrouxar a boca um pouquinho, solta do mordedor. Então, dessa forma, ele sente que ele tem que morder com mais firmeza. E se tiver escapando, ele dá um simples puxão com o pescoço. Dando um impulso no próprio corpo e mordendo sem colocar o pé no chão. Então, o Pitbull, ele consegue dar várias bocadas no objetivo sem colocar o pé no chão. Isso é muito interessante. Segurei um pouco ali, ó. A corda e também o mordedor. Pra poder tá ajustando certinho. Porque eu vou colocar um pouco mais alto agora pra ela. E deixar ela segurando. Certo? E amarrei lá na barra. Veja que ela segurou muito bem. Porém, pegou bem na pontinha ali. Né? Né? Pedi ela pra soltar. Ela soltou. E agora vamos novamente. Soltar a índio. Veja que ela marcou aquele ponto. Né? Isso é ruim que detona com o mordedor, gente. Detona. Ela balançou a cabeça ali. Chegou a dar uma cabeçada bem na aba do boné. A bicha é brutinha mesmo. Pode ver que ela fica dando alguns trancãozinhos. E ela vai ajeitando a mordida. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E tem que tomar cuidado que... Seguinte. Quando o cachorro pula assim e morde. E pega só os dentinhos da frente. Você tem que corrigir na hora. Você tem que segurar o animal. Pedir pra soltar e fazer morder de novo. Senão pode machucar os dentes. Ok? Olha lá. Pegou novamente na pontinha. Porém boca cheia. Aí tá tranquilo. Aí tá tranquilo. Veja que ela agarrou bastante. Né? E o trancão dela é tarte. Que a corda começa a deslizar. Lá na barra. E ela vai descendo lentamente. Observa que ela tá descendo devagarzinho. Pedi ela pra soltar um pouco. E vou colocar ela pra dar mais... O último salto. Veja que ela tá bem empolgada. E ela já pulou várias vezes. E mesmo assim. Ela vai em busca do objetivo. E pegou no mesmo lugar. Novamente. Então. Isso é ruim. Não é bom. Por causa que o mordedor com o tempo. Ele vai... Estragar mais rápido. Né? Porque aquela pontinha. Não é legal o cachorro ficar mordendo. Né? Legal o cachorro morder bem no meio. Viu aí o tanto que a corda desceu. Ela chegou a encostar. Os pés no chão. Tinha amarrado ali na trave. Né? Naquela barra. E... De acordo. Ela foi puxando. Foi dizendo que uma pessoa tava segurando a corda. Né? O ajudante invisível. Segurando a corda lá. E foi descendo lentamente. Então gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falando um pouquinho aqui sobre a Angel. E também sobre a Akira. Que graças a Deus. Está desenvolvendo muito bem. E acabou se apaixonando com o mordedor. Que é da Pet Space. Ok gente. Mete um like nesse vídeo. Se é novo no canal. Se inscreva. E... Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.